Boa noite para você. Nesta madrugada, o município paranaense de Guarapuava assistiu a um terrorismo que foi cometido por conta de uma tentativa de assalto. Os moradores tiveram que assistir a praticamente cenas de faroeste. O novo cangaço escolheu a cidade do centro do estado do Paraná para agirem, para tentarem assaltar uma transportadora de valores e tocar um terror. Durante o dia, movimentação tranquila, mas as pessoas ficaram atontas. Cerca de 30 bandidos, utilizando ao menos 7 veículos blindados, tentaram roubar uma empresa de transporte de valores no centro de Guarapuava. Localizado no centro do estado do Paraná, a ação ocorreu entre a noite de ontem e o começo da madrugada de hoje. Os assaltantes colocaram fogo em dois veículos na frente da sede do batalhão da polícia militar paranaense, na tentativa de atrapalhar a ação policial. Apesar disso, os policiais conseguiram chegar até os assaltantes e houve troca de tiros. Dois agentes ficaram feridos e um morador foi baleado no braço. No começo da manhã, a PM disse que os criminosos fugiram para o interior do estado. A rotina em Guarapuava voltou ao normal logo cedo. As autoridades do Paraná ganharam reforço do Exército e da Polícia Federal para capturar os integrantes do grupo chamado Novo Cangaço, conhecido por fazer este tipo de ação em cidades do interior do Brasil. Agora há pouco, a Polícia Militar do Paraná informou que um suspeito de integrar o Novo Cangaço e que participou na ação desta madrugada teria sido preso. Os assaltantes teriam fugido pela BR para o interior do estado. Este homem teria ajudado criminosos no quesito de logística e aluguel de imóveis. A tentativa de assalto, como você pode ter visto na reportagem, deixou feridos e a cidade aterrorizada na ação que aconteceu, repito, nesta madrugada. Claro que qualquer novidade que tivemos ao longo desta edição, voltaremos a informar vocês aqui no Expresso Direto.